Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, estamos de volta com o GTA V no Online, a nova atualização dos nossos queridos aí, bandidos, beira da lei, essa palhaçada aí, é o novo DLC e eu vou mostrar mais uma turnagem de um novo carro, que é esse aqui, o Vepid FMJ, novo carro super, junto com o Ripper, e eu vou te falar que esse aqui tá bonitão, hein? Esse aqui tá com a aparência diferenciada, e tá bem rápido, bem interessante, ele parece até sinceramente mais rápido do que o Ripper, hein? Talvez seja melhor do que o Ripper, inclusive, mas a gente só vai saber isso no teste de velocidade, que nós faremos aí durante a semana, tá certo? Tem muita coisa pra gente gravar hoje, então não vai dar pra fazer hoje, eu boto sempre o máximo de um vídeo por hora, não dá pra gente ficar botando um milhão de... Bom, vamos lá, começar a blindagem, 100% de blindagem, freios, melhores freios, para-choque, a gente tem opções, vamos lá, original, acabamento cor primária, acabamento preto fosco, splitter de carbono, vou botar acabamento cor primária, motor, vou botar uma melhor, Depois eu mexo nisso, teto, original, scoop de teto, scoop GT cor secundária, que tá aqui atrás, scoop GT cor primária, scoop GT carbono, Cara, eu vou botar scoop GT cor secundária, teto, não vender, spoiler, nenhum, tem spoiler baixo, uma merraquinha, spoiler alto, aerofolio de carbono, aerofolio de GT, GT melhorado, Acho que eu vou lançar esse GT melhorado aqui, hein, legal, suspensão, bota mais baixo, competição, transmissão melhor, turbo, vou botar, rodas depois, janelas pretão, fumesão, É, de novo, não tem muita personalização, não curti muito isso não, mas, vamos então lá, vou botar, mexer nessa pintura, esse aqui tá com uma cara de amarelo cross, esse aqui, hein, esse tá com cara de amarelo, hein, Vamos então, ó, amarelo, amarelo corrida, vai ser esse amarelo, amarelo normal, amarelo corrida, vai ser amarelo corrida, bolado que ficou isso aqui, hein, nossa, Vamos ver então, cor secundária, o que a gente tem de cor secundária aqui, são só alguns detalhes, esse amarelo acho que a gente pode lançar um fosco preto, Vai que não ficou preto, né, É, mas tá bom, eu gostei, vamos mexer então, na, nas luzes, farol, bota o xenon, kit, layout, bota, e bota amarelão, Nenhum amarelo boladão, carro super lindo, Ah, vamos mexer aqui, já fiz teto, pintura, luzes, buzina, rodas agora, como é que tá a roda desse aqui? Essa roda aqui, eu acho que a gente pode dar uma melhorada, vamos melhorar, low ride, o que a gente tem? Ah não, nada a ver esse carro com low ride, tem que ser de luxo mesmo, Botar o cromado, Acho que uma dessas aqui, Ah, essa aqui, essa aqui, ó, essa aqui, carbon inferno, essa aqui ficou maneiro, hein, That's a custom job! Pneu, design do pneu, Personalized, Melhoria, prova de bala, Fumaça, Bota amarelão, Mexa, não dá mexer com a da roda, tipo da roda já foi, Então tá aí finalizado o nosso querido, o novo, como é que é o nome dele? FMJ, sei lá, o teu nome estranho, Mas tá aí, muito pique, hein, lindo, e eu achei, assim, pelo pouco que eu andei ali, e sem tatunado, né, agora ele tá tatunado, mas a gente não tava bolado, vamos ver então como é que ele se, como é que tá a velocidade dele aqui, Caraca, ele é, aceleração brabíssima, hein, Nossa, é bonito pra cacete, amarelão, gostei, hein, Muito bom, hein, Só vamos ter que testar em wallride, piruleta, pra ver se ele manda bem também lá, mas ele é rápido pra cacete, muito interessante esse carro. Bom, gente, esse foi o vídeo tunando o novo carro, como é que é o nome dele? FMJ, certo, mais um carro super dessa nova atualização, temos muitos outros carros pra jogar aí, vamos ver do que que se trata. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, são sete vídeos ou mais todo dia, clica no gostei, deixa o seu vídeo favorito se você gostou, até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo, valeu! Tchau, 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 tchau!